Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, que o projeto é importante, a gente sabe, né, vereador Fiusa? E eu vou na mesma linha do senhor, mas eu não posso deixar de mencionar um registro que aconteceu aqui, vereador Fiusa. Estava indo eu no estádio do Juventude, e o que aconteceu? O time estava entrando e o foguetório pegou ali, né, porque é normal. E o que aconteceu? Uma vizinha de porta ali do campo do Juventude, como me conhece, ela disse, mas isso não pode, não, não pode, existe lei, e quem vai fiscalizar? Nem eu não soube responder, nem eu não soube dizer. E o que o senhor falou, vai pegar flagrante? Vai ser de que forma? Quem vai fiscalizar? Vamos ligar para quem? Quem que vai fazer isso? Então, a lei, ela é importante, vereador Bortola, obviamente, que nós não vamos deixar de votar ela aqui por entender todo o contexto, mas, infelizmente, nós temos que passar a verdade ali fora. Não sei se vai resolver, porque logo, logo, a gente já tem as festas de final de ano, e aí, vereador, eu tenho certeza, vereador, o ex, que o senhor vai ser cobrado, talvez do seu vizinho, porque o senhor é vereador, e o senhor não vai saber dizer quem que vai fiscalizar e vão dizer, mas vocês não acabaram de votar uma lei lá na Câmara de Vereadores? Sim, acabamos de votar, mas e quem que vai fazer? É difícil, é difícil. Então, a gente entende que é positivo, claro que o contexto, ele é ótimo, nós vamos votar pelo sim, mas a lei existe e não é cumprida. A lei existe e não é cumprida. Esse que é o problema das leis no país. Muita lei e pouca eficácia, principalmente na questão da fiscalização, então vai continuar como está praticamente. Não é aqui a gente fazer, parece a questão de derrotado, mas é o que vai acontecer logo ali. Nós vamos ter as festas de final de ano e vai ter o foguete, vai ter o barulho, e nós não vamos ter o que fazer. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Bom, primeiro, eu, quando ouvi, quando li pela imprensa o projeto do vereador Bortola, fiquei refletindo, porque eu fui criado numa casa em que o meu pai, a gente nunca teve foguete, nem arma, nem nada, sempre foi muito crítico a isso. Então, o foguete, sempre tive muita vênia com a coisa de foguete. O pai sempre gostou muito de bicho e, antes de eu nascer, tinha uma cachorra que acabou se enforcando numa viagem que saiu por causa de um réveillon, né? Ela acabou se jogando numa báscula, então tem esse trauma lá em casa. Por isso da vênia de não soltar fogos. Mas só a respeito da sua... Eu tenho a mesma preocupação. Fiquei pensando em tantas leis. Eu propus, aprovei várias leis esse ano. Só que aí eu acho que a nossa parte, enquanto casa legislativa, a nossa é legislar e fiscalizar. Se a lei não for cumprida, nós temos que cobrar da Prefeitura. Por exemplo, o senhor bem conhece, lá no SMU, enquanto estiver só com aqueles fiscais na SMU, não vai se cumprir a lei. Mas, então, daí o que a gente tem que fazer? O que nos compete é cobrar do Poder Executivo Municipal para que tenha mais fiscal, para que a lei seja aplicada. Então, talvez tenha uma omissão nossa em não cobrar que as leis sejam aplicadas. Mas, enfim, é uma preocupação. Quero parabenizar o vereador Bortola. No momento oportuno, votarei favorável. Enfim, é uma lei que grande parte dos países do mundo, inclusive, tem discutido e avançado nesse sentido. Obrigado, vereador Bortola. Exatamente, vereador Lucas. A nossa maior preocupação é sempre essa. Infelizmente, ela não ser cumprida. A lei é boa. A gente sabe que já existe a questão estadual. Mas eu vou dizer, já me preocupo até com o meu coelho no final do ano, porque eu sei, a minha vizinhança lá, eles têm dinheiro para estourar foguete. E vão estourar foguete e eu vou esconder ele nesse final de ano, porque é a única solução. Vou ter que esconder, porque ele se apavora, ele fica realmente agitado. E, infelizmente, como eu disse, a lei é importante, nós vamos votar, a própria vizinhança nossa e os amigos vão cobrar, e nós não vamos conseguir dar a resposta positiva, que é multar quem faz isso. Não vai acontecer, infelizmente. É triste para nós, mas nós votamos pelo sim. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, Cadore.